Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e hoje eu estou de volta aqui no Blogsuites, na minha conta secundária que eu criei, né? Ela tá com 1.114.000,00, eu não sei se eu mostrei no vídeo, no vídeo passado, e eu comprei a hack de observação. Mas enfim, vamos ver se o Shanks tá vivo, opa, o Shanks tá vivo. Bora testar o nosso Haki. É, ele com certeza vai tirar facinho o Haki. Toma, ah, errei, ah! É, tirou facinho, mas enfim. Ah, brincadeira, ah tá. Pensei que ele... Ai! Vamos embora. Ele está nos caçando. Eu acho. Enfim, galera, o vídeo de hoje nós vamos upar de level, nós vamos upar de level, né? Porque o Bernardo tá no... Ah, tá. Vamos tentar chegar no level do meu amigo. Ah, eu tô em combate ali. Mas enfim. É... Vamos... Vamos ver o que tem na loja, já que nós estamos aqui. Vamos ver. A Light tá na loja. Caraca. A Magma. O que mais? Essa atualização não chega, né? Da Dragon. Dragon Rework. Agora, galera, já que a gente não tá mais no combate, em combate, né? Vamos... Vamos teleportar pra nossa ilha. Beleza? Chegamos. O Haki agora tá no peito. Enfim, bora pegar a missão do Xanda. Xanda. Derrotar nove Xandas. Beleza. Bora lá. Ah, não sei por que ativar a Haki, né? Porque eu sou loguia, né? Do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos lá. Tá bem fácil de upar de level aqui na Skypie. Skypie a dois, né? Vamos lá. É... Depois... Ah, o boss tá... O boss tá... Tá vivo. Depois nós vamos derrotar aquele boss. O Wipe. Vamos lá. Mais um carinha. Aí, agora... E beleza. Completando a missão. Agora vamos pegar a missão do Wiper. Wipe. Wiper. Acho que é assim que fala. Wipe. Bora afastar e... Bora. Nossa, vai ser muito difícil de atacar ele. Cadê? Ai. Não. Quase que ele pegou. Vai respawnar aqui ou não? Não. Como que eu errei? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Sai! Ah, não. Que isso? Não, 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 não. Sai! Ô, boss chato de matar. Ai, não fica... Ai! Ah, dá pra ativar o raquinho. Ah, não. Que isso? O cara vai... Como que eu errei? Esse boss é muito forte, mano. Não! Ai, pensei que eu ia morrer. Meu Deus do céu. Não, eu morrei. Cadê o boss? Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Ah, cara. Esse boss é muito forte, mano. Também. Sai! Sai! Como é? Que boss chato de matar. Gás moreno. Não! Puxa ele pra perto. Sai! Não! Isso! Morreu. Agora... Ah, eu tava com o raquinho de bota. Nossa. Aqui do armamento. Mas, enfim. Vamos pegar a missão do Xanda. Esqueço do raquinho. Beleza. Agora eu tô com o raquinho ativado. Agora é só... É... Completar a missão. Depois eu vou matar... Eu vou sair pra matar a boss. Meu amigo tá muito na minha frente, mano. Ele disse que ia me esperar. Não! O Zé tá aqui errado. Tá faltando um. Ali. Esse. Pronto. Agora... Não... Opa! Aqui. Esse aqui. Beleza. Daí a gente vai completar essa missão. E vai ir lá pra... Posto do lugar matar boss. Beleza, galera? Bora. Bora lá... Ver se o Cisney tá spawnado. Pai, tem um baú aqui. Bora. Direção errada. É pra lá. Direção errada. Mas, enfim. Será que nós paramos pra ir no novo? Não. Mas, daí vai ficar... Enfim. Estamos chegando. Eu acho... Não! Vamos ali no Yeti. Vamos ver se o Yeti tá... Não! Que isso? Oxe, eu acertei alguém? Foi? Ah, aquele ali. Ah. Diferença é muito alta. E o Yeti tá... O Yeti tá... Tá vivo. Beleza? Yeti. Vamos filmar. Não! O Yeti é igual o rei gorila. Toma. Travou. Nossa. Enfim, galera. Voltei. Tive que botar no modo leve. Porque senão o meu PC não grita. Mas, enfim. O Yeti tá vivo. Vamos lá. A gente volta aqui. O Yeti. Confirmar. Beleza. Cadê? O que que você tá aqui embaixo? Era pra ele tá ali em cima. Sai. Toma. Ganhei. Quanto que esse boss dá? Dez mil? É, dez mil. Agora, bora. Sai. Agora, bora lá. Pra ver se... Os três boss tá spawnado. Ou só dois. Ou só um. Mas, enfim. Bora lá. Chegando. E... Tem a baluzinha. É, dessa vez o cisnei não tá spawnado. Mas o Warden. Vamos tentar pegar a capa do Warden. Capa. Capa. Capa do Warden não. Espada do diretor-chefe. Warden. Capa. Tá pensando no cisnei. Não, usei o ataque errado. Ah, não. Eu vou morrer. Sai. Não. Ah, que isso, mano. Tô com 60 de vida. Nossa, quase queria. Sai. Sai. Aqui. Como eu errei. Como que eu errei, mano? Aí. Agora, bora derrotar o Warden. Eu não peguei a espada. Ah. Toma. Só deixa ele aí. Não fica batendo. Ah. Só deixa ele aí. Não fica batendo. Não. Não é mais fácil. Pra ti. Toma. Toma. Não. Sai. 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 Ele dá um mundo mortal. Toma. Cadê? Ah, lá. Toma. Morre. Morre. Pronto. Seis mil sonhos. Quase. Quase. Beleza. Agora, bora lá na Ilha dos Piratas. Pra derrotar o Bobby. O melhor. O Pug. Olha, tem o marinheiro ali. A Ilha da Areia não tem bola, né? Não. Beleza. Já deu pra ver quem tá... Vivo. Vivo. Pronto. Piratas não. É Bobby. Ele dá oito mil só. Toma. Toma. Beleza. Ativo aqui. Toma. Já matei. Um tapa eu matei o cara. Agora, vamos lá na Ilha dos... A Pris... A Pris... A Pris... A Pris... A Pris da Marinha. É. Vamos lá. Achei meu cartaz. Sete mil. Ah, metálicos aqui. Toma. O que eu posso? Aqui. Ah, mas é esse meu haki também, né? Não. Cadê? Ah, ele tá aqui. Ah, não. Que isso? Olha o boss, mano. Ah, o boss... Toma. Ah, não consegui a capa. Puxa. Agora, vamos no... Onde mais tem boss? Bora na Ilha da Magma. Ah. A Light tá na loja. Hã? Uhum. Onde? Beleza. Almirante Magma. Almirante Magma. Pega, sai correndo. Sai. É, eu sei. Por que que é Moirante Magma se ele não usa Magma? A fruta dele. Toma. Amém. Eh. E aí? É, eu sei. É. Então, eu sei. Tá, ele tá errando tudo Oba, chatinha de matar Sai Ah, errei, mano Tá, aproveita Sai Não, eu puxei ele Toma Cadê? Lá Toma Morre Beleza Tchau Não Bora agora no Ilha Subacótica Beleza Tem o cara que é do CA2 ou do CA1 aqui Não, do CA2 ou do CA3 aqui Não, porque ele tem Eu acho, né Porque ele tem muito balte E aquele marinheiro lá também Eu acho Ah, tem esse boss também, né Eu vou derrotar todos os bosses Todos não Só Só os que eu posso derrotar Ai, já morri Quase Onde é que? Mais um daqui A neve Vamos lá Vamos lá Olha A neve é pra cá, né Vou parar aqui Só pra ter certeza Ah, era pra lá Esse boss Sim vai ser chato Vamos lá Ah, é o Yeti Agora É pra Isso É pra Cá Lá Não Não Eu tô indo pra baixo Vai, vai dar bem certinho É, deu bem certinho Vamos ver se o boss tá vivo, né Porque às vezes esse boss não tá Ah, ele tá vivo Lorde trião Ele dá 15 mil Vamos lá Eu sei que eu vou matar Bem fácil E muito rápido Toma Atrás da parede Ó, aqui Não, eu dei o errado Esse boss tem duas vidas Esse boss tem duas vidas, cara Eu nunca derrotei esse boss Nunca 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 Ai, como que eu errei Como que eu errei? Como é que erra isso? Não A segunda vida dele Olha a cara dele Como que eu errei? Olha a cara dele Não Não quero Eu sei Muito bonito Tem Só um Ah não Como é que eu tô errando? Olha a cara dele Não Nossa Ainda bem que ele errou Nossa Ainda bem Não 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 Ai Aí, ó Toma 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 Corre, corre, corre Nossa Quase Cadê ele? Isso Pei um É Eu sou a sério Dois Dois? Dois Estava no Quinze Quinze E galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Um beijo Um abraço Fui